Naruto, sem sua Kurama, contra Sasuke, sem seu Suzano. Quem que ganharia essa batalha? Fica no vídeo que você descobre. Antes de eu te mostrar o resultado dessa luta, você curte anime, né? Se você tá aqui, você gosta de anime, obviamente. Não seria incrível se você aprendesse a desenhar o seu personagem favorito de qualquer anime? Se liga nisso aqui. O método fanart te ensina a desenhar o seu personagem favorito de animes, mesmo que você não tenha nascido com o tão famoso dom. Você não entendeu ainda? Vou te dar um exemplo aqui. Esse aqui é o tal do Roberto. Sim, o Roberto é um orangotango. E esse aqui é você. Esse aqui é o Roberto desenhando anime e fazendo o curso. Esse aqui é você desenhando anime sem fazer o curso. Entendeu agora? O método conta com seis módulos, mais alguns bônus ali. Com exercício prático, sem enrolação, que vai te trazer resultado em pouquíssimos dias. Então faça como o Roberto. E aprenda a desenhar direito. E pare de desenhar esses palitinhos aí. Morou? É isso. Agora fica com o vídeo aí. Eu sempre ouvi falar dos fãs que o Naruto tem um protagonismo enorme por causa da Kurama. E que sem a Kurama ele não seria absolutamente nada. Mas será que isso daí é verdade? E quanto ao Sasuke? Será que ele seria tão poderoso do jeito que ele é sem o seu famoso Suzano? Vamos lá. Para fazer essa batalha eu vou pegar os feitos e os poderes dos personagens até certo ponto da história. Já que depois de um tempo eles acabaram focando completamente o Naruto no seu poder de Kurama e o Sasuke no seu Suzano. Então o Naruto eu vou usar ele na luta contra o Pain. E o Sasuke tendo o seu Mangeki eterno, porém sem conseguir usar o Suzano. Tendo apenas o seu Amaterasu e seu Kagutsushi. E como que seria o nível de força desses personagens? Começando pelo Narutinho. Além dele ser um Uzumaki, ele também é a reencarnação de Ashura. E por ser um Uzumaki, ele tem uma quantidade absurda de reserva de chakra. Ele tem muito chakra mesmo. E o grande detalhe é que, antes dele fazer as pazes com a Kurama e se aliar a ela, o Naruto ele gastava uma quantidade imensa de chakra só para manter ela selada. E ele nem sabia disso. E isso aumenta em muitos dos seus feitos na história até então. Porque todos os feitos dele que ele usou uma quantidade absurda de chakra, ele tinha mais ainda para usar. E não conseguia por causa da Kurama. Entendeu? Feitos como técnica de invocação, uma c****** de clone, Rasengan, vários Rasengan de uma vez. Uma estamina extremamente elevada, onde ele conseguia lutar por várias horas seguidas. Mesmo quando criança. E além, claro, das variações do seu Rasengan. Mas claro, isso é óbvio. Se tirar a Kurama do Naruto, ele fica muito mais fraco do que ele é hoje na história. Por exemplo, em Boruto. Ou no final do Naruto e Pudeng. Ele é mais fraco sim. Não tem como ele ser mais forte. Porém, ele tá longe de ser qualquer um. Ele tá longe de ser um random que o Kishimoto agora pôr na história. Não sei porquê. Sem a restrição da Kurama, isso aumentaria muito o seu chakra. Multiplicaria ele por muitas vezes. Até sua luta contra o Pain. A quantidade de clone. A quantidade de Rasengan. A resistência. E é claro, a sua arma mais poderosa. O modo Senin. E com o seu modo Senin, ele foi capaz de bater de frente e derrotar a maioria dos fantoches do Pain. Mesmo com a restrição de chakra. Ele foi capaz de ganhar do Edo Tenzei do terceiro Haikagi. Que é dito como o maior Haikagi que a Komogakuri já teve. O que definitivamente não é pouca coisa. E claro, ele enfrentou muitos outros personagens da Akatsuki. Diversos personagens poderosos. E ganhou deles sem ter que usar a Kurama. Então sim, você pode até dizer que ele seria mais fraco que o Naruto original. Obviamente seria. Mas ele com certeza seria um monstro de poder. Agora a gente vai para o Sasuke. Será que o prodigiozinho seria o mesmo sem o Suzano dele? Bom, o fato é que o Sasuke também ganhou de personagens poderosos sem usar o seu Suzano. O Itachi ou Orochimaru é um exemplo disso. Mesmo que a luta contra o Itachi tenha sido armada. E na verdade, todo mundo sabe que se o Itachi quiser, ele massacraria o Sasuke naquela luta. Isso é irrefutável. E já com o seu Mangekyo Eterno, ele seria capaz de usar livremente o Amaterasu e controlar ele com seu Kagutsushi. Além de, claro, conseguir imbuir o fogo infernal no seu Shidori. Então assim, mesmo sem o Suzano, o Sasuke também seria um personagem muito longe de ser fraco. Ele seria outro monstro. Com certeza. E como que seria essa luta? Usando o Vale do Fim como um local de exemplo, se ambos já tivessem conhecimento que essa luta iria acontecer, tivesse em preparação, provavelmente o Naruto levaria. Já que ele poderia deixar uma quantidade ainda maior de clones captando energia natural nas montanhas dos sapos, como ele fez na luta contra o Pain. E deixaria ele no modo Senin praticamente a luta toda. E por mais que o Sasuke seja muito rápido, e seu Amaterasu seja quase impossível de desviar, personagens como o Gara e o quarto Haikage, eles defenderam dessa técnica sem muita dificuldade. Sendo que o Naruto lutou e venceu o terceiro Haikage, que é dito ser mais rápido e mais forte do que o quarto, dá pra presumir que ele não teria muita dificuldade quanto a velocidade do Sasuke, e muito menos desviado ao Amaterasu. Isso tudo claro usando o modo sábio, tá? Vamos deixar claro aqui que essa luta é com preparação, e ele tem o modo sábio praticamente a luta toda. E embora a Sasuke tenha o seu Shidori imbuído com o Amaterasu, o Naruto também tem o Rasengan Shuriken, que é uma técnica que causa mais estragos e é mais forte que o próprio Shidori com o Amaterasu. E quanto à técnica de invocação, bom, os dois sabem fazer, então eu acho que nessa luta, na verdade, nem teria muito o que usar essa técnica. O Naruto poderia invocar todos aqueles sapinhos e o Sasuke poderia invocar as cobrinhas, mas que no final ia acabar no Manamano. E nesse Manamano com preparação, o Naruto ganha por conta do Motosada. Esse modo sábio dele é muito roubado, principalmente pra esse nível de poder. Depois quando fica God-Tier, aí já é outra história. Agora, e se fosse um encontro casual, onde eles simplesmente se encontrassem sem querer e decidissem lutar até a morte? Não me pergunte o porquê. Tô supondo aqui. Bom, nesse caso, provavelmente o Sasuke levaria a luta. Onde, por mais que sim, o Naruto tivesse uma quantidade maior de chakra, ele não teria tempo pra entrar no modo sábio. Onde naquela época foi visto que pra entrar, ele precisaria meditar e se concentrar ou deixar um clone fazendo isso, pra ele conseguir absorver a energia natural. O que daria, tipo, muita vantagem pro Sasuke conseguir vencer a luta sem até muitas dificuldades, sabe? Já que o Naruto ali, sem o modo sábio, ele não teria velocidade ou tempo de reação suficiente pra se desviar dos golpes principais do Sasuke, nos quais ele, com certeza, usaria. Então, num encontro casual, o Sasuke ganharia. Agora, no encontro planejado, onde os dois sabiam que iriam se enfrentar, provavelmente o Naruto levaria. É sempre muito louco você imaginar essas lutas, né? O que aconteceria com tal personagem se ele enfrentasse tal personagem, ou como seria tal personagem sem um poder específico dele. Eu, pelo menos, gosto muito. Comenta aí embaixo quem você acha que ganharia essa luta, e qual personagem você quer ver que eu faça um vídeo aqui. Pode comentar, fique à vontade. Não esquece de deixar seu like, tá? Eu sei que é muito chato ficar pedindo essas coisas, mas é que se você deixa seu like, outras pessoas podem ver o meu vídeo por conta do seu like, o que ia me ajudar muito a eu continuar tudo isso aqui. Se inscreve também pra não perder nenhum dos vídeos, tá? Todas as terças e sextas, às 3 horas, vai ter um vídeo novo, nesse estilo aqui, fresquinho pra você assistir. E são todos os vídeos curtos, você pode assistir quando você não tiver mais nada pra fazer, que não vai roubar nada do seu tempo. Prometo. E, bom, se você chegou até aqui, muito obrigado de coração mesmo. Só de você já ter assistido até esse ponto, já me ajuda muito. E é isso aí. Fique bem, até a próxima. Muito obrigado novamente e... Falou! ...da história, eles acabaram focando muito nos seus... A moto buzinou, é sério, motoca? Além desse eu uso uma... Alô? Moto. Bibi, bibi, bibi. E por mais que o Sasuke seja muito rápido... Moto! Dá pra presumir que não seria muito... E mesmo que o Naruto invocasse... Moto! NÃO! Tchau, 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 tchau Obrigado.